Banco Central anuncia que lançará a cédula de 200 reais em agosto. Meu filho, já tá difícil de pegar uma de 100, quem dirá de 200? Só vem de 20 na minha mão, vem vintão, vem vintão! E é sacanagem, botar o lobo guará na nota de 200, é. Tinha que botar o cachorro caramelo. Toda rua tem o cachorro caramelo. Mas não, o caramelo merece uma coisa melhor. Vamos botar ele na nota de mil. Era o sacrifício pra poder trocar a nota de 100. Tinha que comprar uma bala house, um drop de bala house. Agora na nota de 200 vai ter que comprar dois drops de bala house e uma água. Isso não tem que acrescentar mais coisas pra poder trocar. Na matéria, ó. Que na nota de 200 terá estampado um lobo guará. Vai ser mais fácil eu ter um lobo guará de estimação do que ter a própria nota de 200 reais. Tô aqui pensando, tinha que botar a foto de um cu na nota de 200 reais. Já pensou? Um cu na nota de 200... Tinha que botar a foto de um cu na nota de 200 reais pra representar a tomação de cu que ia ser brasileiro. Até a nota de 200 reais vai sair e nada do nosso beijo. Qual vai ser a forma de pagamento, senhora? Ó, não tenho troco pra nota de 200 não. Você me compra um drop de bala house e quer que eu troque 200 reais? Ih, caralho, faltou luz. Ih, voltou. Ih, caralho! Ih, faltou de novo. Negri de pobre dura muito pouco. Eu nunca vi isso.